Oi pessoas lindas da internet, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando e hoje eu vou gravar o tour de Natal aqui na minha sala de estar. A gente fez uma decoração linda e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, vamos lá! Bom, gente, pra começar, pra fazer essa decoração aqui linda, eu tive a ajuda do Paulo Kuhn, que ele é um profissional maravilhoso. Então ele veio aqui em casa, ele me deu várias ideias, assim, antes do que a gente podia fazer, o que dava nas minhas condições, o que dava pra mim comprar. Aí eu acabei comprando algumas coisas e ele veio aqui e a gente montou. A ideia principal dessa decoração pra esse ano era montar essa porta aqui, a decoração na porta e a decoração também no espelho, que ficou um luxo! Ficou muito, muito, muito maravilhoso. Então vamos começar! Ó, gente, vou começar então aqui por essa porta. Essa daqui é a porta principal, que sai aqui da sala pra ir pras outras áreas do apartamento, tal. Então, aqui, como que a gente fez? A gente fez a decoração, então, da porta. Esse daqui foi tudo comprado à parte, que foi um festão. Esse daqui chama festão, nas lojas de itens de decoração e tudo mais, caso você for procurar pra vender. Então aqui eu comprei duas peças, então uma que vem até aqui no meio, mais ou menos, acho que é R$2,70 e a outra que vem até aqui. O certo seria 3 metros, ó, você viu que faltou só um pouquinho aqui, mas ficou bem harmonioso também, né? O legal era descer mais um pouquinho, mas faltou um pouquinho ali de festão. E aí ele tinha, na cidade dele, várias pinhas, então ele trouxe essas pinhas aqui pra mim, que foi, assim, algo que a gente usou em quase toda a decoração, ó, tá vendo? São pinhas aqui, muito legal. Aí eu comprei um spray, gente, prata, pra poder tingir alguma delas, então ficou legal que ficou algumas natural, outras tingidas. E ele montou essa guirlanda, que é linda, gente. Isso aqui foi uma guirlanda montada do zero, tá? Se caso você achar muito caro, você pode fazer essa dica que fica bem mais em conta. Essa parte aqui da guirlanda, que chama esse festão aqui verde, eu comprei o menorzinho que tinha, custou R$12,00. Então, assim, você enrola ele, porque esse negócio ele vem todo enrolado. Aí eu desenrolei tudinho ele, ele que fez a montagem, gente, juntos aqui. E aí ele foi colando as pinhas com as flores e a decoração, e ele que foi montando e ficou lindo, sério. Essa porta tá on show de linda, muito maravilhosa. Bom, então vamos lá, gente. Aqui, então, é a porta que eu mostrei pra vocês, tá? Aí em seguida veio esse cantinho aqui de Natal, que na verdade aqui é tipo assim a recepção, sabe? Ficava uma bombonier, bem-vinda pegroto e o álcool gel. Ah, sim, e o aromatizador também, ó. Então aqui a gente colocou esse Papai Noelzinho aqui cinza. Esse outro aqui eu já tinha, gente. Esse Papai Noel, ele é muito chique, cara. Olha que legal. E ele tem essa bota, e aí você põe ela pra cá, assim. Eu achei ele muito, muito, muito chique com esses tons, assim, roxinho. Então, assim, eu achei que essa estação ficou uma estação única, tá? Uma dica muito legal pra vocês. Mas isso daqui eu tinha, era uma travessinha de espelho, e aí a gente colocou as pinhas e já ficou um arranjo. Aqui, ó, ele montou esse arranjo lindo. Ai, que eu amei, amei, amei demais. Qual o tubo que eu usei de uma outra parte da decoração ali da sala? Eu peguei o tubo, tirei as duas costelas de adão que tinha, a gente colocou confessão dentro, colocou as flores, e usou essas duas peças aqui lindas que estavam na árvore. Então, ficou uma gracinha esse cantinho. Eu falo que cada cantinho aqui ficou uma estação diferente, e eu acho que isso que é legal. E no conjunto, tudo combinou, entendeu? Esse arranjinho aqui fui eu que montei, ele tava lá escondidinho, não tinha nada pra ele, falei assim, ah, vamos montar alguma coisa. Então, eu coloquei o festão aqui, coloquei a pinha, ó, tá vendo? Essa pinha é aquela que é no abril, entendeu? E aí ela tava pintadinha, e eu achei muito fofo deixar elas aqui, assim, parece tipo uma cenoura. Achei fofo. Esse é o primeiro cantinho. Vindo aqui pro lado, a gente já começa a vir pra parte da árvore. Ai, que ficou linda. Ah, eu comprei algumas bolas novas pra esse ano, pra gente trocar a árvore. Então, pra dar uma renovada na árvore. Essa bola aqui, ó, ela é nova. Ela é tipo de camurça, sabe? Ah, ela é muito, muito linda. Essa bola aqui branca também é nova. Ah, e essa bola verde aqui também é nova, tá? Então, a gente tem algumas bolas novas do que tinha. Uma coisa que ele mudou, ele colocou esse tecidinho aqui agora, todo enrolado na árvore, que da outra vez esse tecido ficou na parte de baixo. Os presentes que eu amo. Eu adoro ter essas caixinhas decoradas, fica muito legal. Como eu fui gravar um vídeo, eu coloquei o tapetezinho aqui pra gravar, e, cara, eu achei que combinou super, então acabei deixando aqui, tá? Então, essa é a árvore. A gente trocou também o arranjo de cima. A gente colocou essa rena aqui dourada, e ele colocou esse arranjo aqui pra cima, porque na outra árvore do ano passado, se tiver falta, eu coloco. Era aquelas duas pontas ali, na ponta da árvore, tá? Aqui ficou, a gente fez uma mini decoraçãozinha também da cadeira, com essa almofada, essa capa de almofada aqui, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas de peças de Natal. Então, assim, é o único tom meio vermelho que a gente combinou aqui. Já aqui do lado, gente, na rack, a gente montou esse arranjo aqui, então eu comprei essa peça de vidro. Essa daqui eu comprei na Giga, teve algumas coisas que eu comprei na Giga, porque foi assim, meio que tipo, de última hora, então eu acabei comprando lá. Custou 13 e pouquinho esse vidro, mas as bolas, as pinhas, as bolas em torno de R$9,90, mais ou menos. Essa luminária eu já tinha, então a gente colocou aqui como ponto de luz, aqui também eu já tinha e continuou. Peguei uma das minhas travessas, isso eu quero dar a dica pra vocês, e coloquei as bolas decoradas, ó, tá vendo? Isso daqui é uma travessa que eu tenho, e eu só coloquei as bolas assim pra dar uma corzinha, e ficou super legal, tá vendo que combinou super? Ah, eu amei, 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 amei. Essa mesma ideia da travessa, eu usei pra fazer esse próximo aqui arranjo, tá? Esse arranjo aqui, o Paulo já tinha ido embora, e eu olhei assim, a minha rack, eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. Daí, eu senti que tava faltando alguma coisa, eu falei assim, gente, eu vou montar esse arranjozinho aqui, usando a ideia que ele montou esse outro aqui, que ficou perfeito, tá? Então, aqui são pinhas, tá bom? É uma travessa mesmo, de aço inox, metal, enfim. São pinhas aqui, aí eu coloquei um vidro que eu tinha, coloquei um festão aqui embaixo, tá vendo? só pra dar altura, e usei essas árvores que eu usei bastante nas últimas decorações, mas esse negócio de pilha é um terror, né, gente? Porque, ó, já não funciona mais nada, entendeu? Então, assim, ai, não tenho preguiça de trocar. Mas aqui a ideia era colocar sal, então fica a dica pra vocês, é que o sal daqui de casa acabou. Compramos esses vidrinhos aqui, esse porta-vela pra colocar as velas, e eu acendi, que é uma graça, gente, ó. Ficou bem legal aqui no meio, ó, eu vim daqui mais pra trás, ó, ficou bem legal ela ali no meio, então faltava uma coisa de altura. Depois aí o Paulo falou, olha, compra um Papai Noel grande e coloca ali no canto, que vai dar o efeito que eu queria. E aí, gente, que eu vi esse Papai Noel e achei ele muito, muito chique, e eu fiquei mais vestida que ele se move, você tá vendo isso? Ele é muito legal, ele tem uma função que vai ali na tomada, tá vendo, ó, ele tem uma fonte ali de energia, então ele se move tanto aqui na guirlanda, quanto aqui na mãozinha dele. E olha os detalhes desse Papai Noel, que fofo que ele é. Ele é todo no dourado, eu vi uns que o rosto era muito fake, sabe, tipo, muito de boneco. E esse aqui não, ele é super bem acabadinho, eles veem o sino, adoraria que o sino tocasse. Mas qualquer coisa a gente bota, um negocinho pra esse sino dele tocar, ia ficar legal, né? Esse daqui custou R$260,00, mais ou menos, do Papai Noel. Pelo que eu pesquisei, ainda tava um preço ok, ele tem acho que R$60,00 ou R$70,00 de altura, tá? E a roupa dele é toda de veludo, é bem bonita. Aí eu comprei essas renas aqui pra fazer esse composê, gente, olha só, tá vendo como ficou bem bonito? As renas tão ali olhando pro Papai Noel. E tá bem na pegada, toda na tonalidade aqui de casa, ó, no branco, verde, e um pouquinho de dourado. Então ficou assim, tudo assim, combinando, sabe? Depois, gente, veio esse arranjo aqui do meio. Ele me mandou, o Paulo me mandou algumas fotos e inspirações. E teve uma que ele me mandou que eu amei, assim que eu vi. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado pra vocês. E a gente tentou, então, se inspirar nesse, nessa, nessa ideia, tal. Essa daqui é a bandeja do último vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu limpei toda ela de metal. Ela era uma bandeja antiga, usada. Então eu comprei ela usada e fiz toda a limpeza. Ela ficou perfeita. Então a gente colocou, então, o mix de vela. Então são três alturas de vela aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó. É, não alturas, né? Porque aquelas ali é a mesma altura. Mas essa é mais gordinha, essa é média, e essa daqui menorzinha. E a gente colocou mais o porta-vela aqui com as velas menores. A única parte ruim é que essas velas, elas acabam muito rápido. Mas eu... Fica a dica também, você pode colocar uma vela artificial. É que eu particularmente, eu comprei a vela artificial e não achei que ficou tão legal quanto a original. Quanto a verdadeira. Aqui, eu comprei, então, esse vidro também, lá na Amaral Decor. E aí a gente colocou sal aqui, ó, sal embaixo. E essa árvorezinha minha aqui, ela tinha quebrado. Ela era igual aquela ali, ó, mas ela quebrou a parte de baixo. Então a gente vai usar ela como uma decoração. E por ela ser branca, ficou perfeito, assim. Deu muito, muito, muito certo colocar ela dentro de um recipiente, assim. Cara, ficou perfeito. Esse arranjo aqui, eu confesso, que foi um dos que eu mais amei. Sério, ficou muito, muito lindo. Bom, gente, uma outra coisa que eu acho muito legal a hora que você vê o resultado todo da sala pensando, é a capa das almofadas. Você pensar numa decoração também nisso. Então, eu já tinha mostrado pra vocês as capas que eu comprei, né, de Natal. Só que a hora que eu coloquei, eu achei que ainda ficou muito pesado. Aí eu acabei colocando essas duas neutras aqui, ó, com verde bem escuro. Essa daqui é de veludo, tá? Ela é muito, muito linda, muito gostosa. Então, essa daqui eu tive que comprar mais, mas porque eu achei que realmente, sabe, casou bem. Essa daqui, ó, é uma das novas que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, tal. Então, ó, Family Wood Christmas Tree, achei legal. E essa verdinha é uma simplesinha de linho que eu comprei também, então ficou muito legal o composê aqui das almofadas. Eu achei que casou bem. E agora, gente, pra finalizar, vamos pro espelho, que eu confesso que eu acho que foi a parte que eu mais amei demais, assim, forever nessa decoração, tá? Aqui foi a mesma ideia. O mesmo material que a gente usou pra fazer a decoração da porta, a gente usou também pra fazer do espelho. Então, aqui embaixo, a primeira estrutura é o festão, que é essa peça aqui, tá? E aí a gente foi colocando as pinhas, o pisca-pisca, que tem um pisca-pisca aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó, pra ver. Tem um pisca-pisca aqui, ó, que ele tá aqui embaixo com o fio, tal, pra ligar. E a gente foi colocando essas correntes, né? Fomos decorando aqui com as correntes. Teve uma outra coisa aqui, quando ele trouxe as pinhas, tinham uns galhos, assim, esses galhos, assim. Eu falei, ai, vamos pintar pra gente colocar, pra dar uma cara, assim, de mato de verdade. E ficou assim, gente, sério, perfeito, perfeito, perfeito. O legal é que como aqui era maior, deu pra gente jogar um pouco do festão no chão, então, assim, vou até vir aqui pra vocês verem. Aí, só tem que vir mais pra trás pra aparecer, mas olha como ficou lindo. É lindo, sério? É lindo, é perfeito esse espelho. Muito, muito, muito maravilhoso. Ele deixou esses detalhes aqui, ó, aquelas pontas, lindas, cheias de glitter. Colocou uma flor aqui também, que tá muito maravilhosa. E é isso, né? Então, de material que vai, é o festão, a corrente, as duas correntes, que foi essa de bolinha, o pisca-pisca e as pinhas. E você tem, assim, um espelho maravilhoso. Sério, muito lindo, né? E, gente, pra finalizar, vou mostrar aqui a guirlanda que a gente reformou também. A minha guirlanda só tava esse anjinho e essas duas flores. Então, a gente reformou, colocou mais esse verdinho aqui, esse e essas duas folhas aqui também verde. Então, deu uma reformada e já ficou linda, ela ficou super pomposa, assim, tá maravilhosa. Nossa, tá cada detalhe, gente, sério. Tá, tipo assim, um amor. Cada detalhezinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, é isso. Eu tô, assim, apaixonada por cada detalhe dessa sala. Ficou decorado, mas não ficou pesado porque eu tava com medo de ficar uma coisa assim, tipo um too much, mas não, ficou super elegante, ficou bonito, ficou iluminado, ficou elegante, ficou perfeito, sério. Muito obrigada mais uma vez, Paulo, por ter vindo aqui em casa e me ajudar nessa decoração, fazer essa decoração que ficou perfeita. Eu amei demais mesmo. Fiz um post lá no meu blog com várias fotos, então, se você não conseguiu ver em detalhes, vai lá no meu blog. Vou postar as fotos no Pinterest e no Instagram também, que é Keila Groto, tá? Um super beijo e ai, tô bem na pau. Tchau.